Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal seguinte, a gente vai falar hoje sobre narrações esportivas e sobre principalmente a forma de passar emoção, que é muito importante para a gente construir e organizar a ideia sobre como as coisas são transmitidas no esporte e o porquê que é importante, qual é a importância desses personagens que por vezes acabam não sendo um grande destaque, mas que a gente tem um carinho muito grande por cada um deles. Então a gente vai trocar uma ideia sobre narrações esportivas neste vídeo e depois da vinheta. Pessoal, e para isso, como que a gente vai fazer este vídeo, organizar este vídeo? A gente vai fazer um top 5, um top 5 de momentos marcantes para mim. Então não necessariamente são as narrações mais qualificadas tecnicamente, ou são as narrações mais emocionantes para todo mundo, as que mais viralizaram, mas são as narrações que me marcaram. E aí eu vou contar um pouco dessa história, como eu construí a paixão que eu tenho pelo futebol e acredito que muitos de vocês vão se identificar cada um a partir da sua própria história. Primeira coisa, a primeira narração, a quinta no meu ranking, é a narração do André Renni, do Barcelona e Paris Saint-Germain. E agora a gente vai colocar essa narração para vocês, neste exato momento. Para a perna esquerda, Neymar levantou, acerte o Roberto! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol! Do milagre! Do impossível! Um gol mágico! Um gol mais improvável da história! Um gol mais improvável de todos os tempos! Sete gobertos! Sobre esse gol, especificamente sobre esse gol, eu acho que tem uma questão que é muito importante, e aí vai o André Renni como o modelo desse estilo de narração mais empolgante, que surgiu junto ali com ele, surgiu para essa geração nossa, a gente vai ver mais à frente outro narrador desse estilo, mas principalmente, eu acho que vale ressaltar a importância da TNT, ou do Antigo Esporte Superativo, para a construção de uma geração que ama ver a Champions League. Porque a gente vinha de uma geração que consumia campeonatos europeus, na década de 80 e 90, mas consumia por causa dos jogadores. Quando eu falo consumia por causa dos jogadores, era, se o Zico iria jogar pela Udinese, muitos torcedores do Flamengo se mobilizavam para ver o Zico. Muita gente que era apaixonada pelo futebol do Zico, se mobilizava para ver o Zico. Você não tinha o interesse pelo campeonato, necessariamente. Você tinha o interesse muito mais pelas figuras, de forma isolada, do que necessariamente pela competição como um todo. A TNT, e agora a TNT, mas a Antigo Esporte Interativo, ela trouxe uma abordagem muito única na forma de contar a história, muito emocionante, obviamente passando diretamente pelo André Renni, como o primeiro cara dessa safra de narradores, aí você coloca nessa mesma linha o Jorge Igua, você coloca o Luiz Silico Freitas, você vai colocando narradores agora que têm essa cara da TNT, essa cara do Esporte Interativo. E esses narradores com a cara do Esporte Interativo fizeram com que a gente se acostumasse a ter se quarta vai ter Champions. Fizeram com que a gente se acostumasse diretamente a caramba, hoje eu quero assistir a Champions, eu sei que vai passar em TV aberta, mas eu quero assistir na narração do Esporte Interativo, na narração da TNT, e muito passou pela forma de contagem dessas histórias. O André Renni, eu vou falar especificamente dele, porque o gol foi narrado por ele, ele é um excelente contador de história. Dificilmente você acompanha numa transmissão, você não fica preso à transmissão. A transmissão é uma história muito bem contada. Eu acho que o André Renni tem uma característica muito do Galvão Bueno nessa contagem de história e muito do Luciano de Vale na emoção dada na construção. Para quem é dos anos 90, início dos anos 2000 ali, vocês vão lembrar diretamente dos dois, como os dois grandes narradores, e você tem isso nessa construção. Você tem uma questão de contagem de uma história, de um enredo, e a TNT faz muito bem isso, em específico o André Renni, e também você passa a ter uma emoção dada àquele lance que é muito marcante. Então, assim, eu acho que esse lance do Barcelona, o sexto gol ali naquela virada, aponta para esse irmão, representa um pouco desse marco na minha história, de quem aprendeu a acompanhar futebol internacional, desde quando era vinculado na Gazeta, na Band, ainda via Esporte Interativo, mas era vinculado na TV aberta nessa época, até hoje em dia na EIT Biomax, que também passa. Então, temos esse primeiro. O segundo, aliás, o quarto colocado da minha lista, o segundo vídeo que eu vou te mostrar aqui, é de uma das minhas paixões, que é a Fórmula 1. Então, a gente vai para o segundo vídeo, agora, que é do Sérgio Maurício. Teremos uma volta incrível, senhoras e senhores. Isso está escrito no regulamento, ou é uma coisa ou outra, não dá isso que eu não estava entendendo. Ou eles deixam sempre, ou deixam sempre. Uma volta no mano a mano, sendo que o Hamilton tem o pneu com 37 voltas, e o Vestape com 12. Olha o que o Vestape faz ali. Fica lado a lado com o Hamilton. Momento decisivo. Hamilton começando ao pé. O Vestape tenta acompanhar. Hamilton e Vestape. Era isso que a gente queria. Uma decisão de título mundial. Vamos para a última volta. Pista livre. Hamilton vai tentando ali abrir alguma coisa que pode em relação ao Vestape. É a volta final. Hamilton e Vestape. Momento decisivo da Fórmula 1. Aonde que o Vestape vai atacar? Que ponto que ele vai atacar? Porque ele vai atacar. Vantagem plena, Vestape. Olha a aproximação do Vestape. Ele tenta colocar de lado. Hamilton e Vestape. Ultrapassa Vestape. Vestape tombe a ponta. Na última volta. Vestape tombe a ponta. Vestape em primeiro. Ele faz um zigue-zague. Ele vai zigue-zagueando. Hamilton vem atrás. Será que vai ter outra passagem? Vestape tombe a ponta na última volta. O Hamilton vai poder abrir a Zamóvel. Não ia adiantar. Ele vem de a Zamóvel aberta. Ele vai tentar. Hamilton vai colocar de lado. Olha só. Que coisa incrível, senhoras e senhores. Uma última volta impressionante. Incrível em Abu Dhabi. Vestape vem para ser campeão mundial. Ele já consegue uma vantagem. Ele vem para o último trecho. No terceiro trecho. Na última volta. Ele só precisou liderar uma volta. Max Vestape vai ser o novo campeão do mundo. Max Vestape na última curva. O primeiro a ver a bandeira quadriculada. O mundo tem o novo campeão mundial. Max Vestape no capricho, no capricho. Campeão mundial 2021. Nesse vídeo, pessoal. Acho que vale a pena a gente colocar algumas coisas que são importantes. Talvez muitos aqui não sejam necessariamente fãs de Fórmula 1. Então acho que é bom contextualizar. Nesse ano, a bande havia comprado os direitos de transmissão da Fórmula 1. Que pertenciam à Globo anteriormente. Então era o primeiro ano ali. Desse conjunto de pessoas. Principalmente ali na figura do Sérgio Maurício. Como o locutor. Que era a voz do Galvão Boiano antigamente. Pro lado da Globo. E aí você tem nessa construção. Talvez o campeonato mais acerrado e disputado. E aí você vai comparar com outros campeonatos de Fórmula 1. Mais antigos. O próprio Senna Prost. Ou o James Hunt e o Nick Lauda. Que deu a origem do filme Rush. No limite da emoção. Mas se você olhar campeonato por campeonato. O mais emocionante foi esse de fato. Porque no caso do Senna e do Prost. Houve uma batida. E faltavam ainda algumas voltas para o final. No caso do Hunt com o Nick Lauda. O Lauda parou na metade da corrida. Metade para o final da corrida. Então você tinha ali já uma decisão prévia do que tinha acontecido. A batida do Schumacher quando ele morreu. Foi na metade para o final da corrida. Mas ainda tinha um bom número de voltas. Esse foi literalmente na última volta. E nas últimas curvas que foram sendo definidos. O resultado. Então você tem aí de fato uma emoção muito grande transmitida. Um produto muito bom de Fórmula 1 sendo vinculado. Era uma Mercedes. Que não havia começado o ano bem. A Red Bull começa muito bem. Verstappen dá uma disparada na liderança. A Mercedes vem melhorando o carro. Que era uma característica da Mercedes até então. Melhorar o carro ao longo da temporada. Melhorou. Conseguiu chegar. E na reta final o carro da Mercedes era muito melhor que o carro da Red Bull. Que é justamente para quem quiser acompanhar. GP do Brasil. De 2021 sem falha memória. Você tem ali o Hamilton largando duas vezes no final do grid. E ganhando a corrida principal e chegando no terceiro na sprint. Aqui no Brasil. Então você tem aí uma emoção muito grande. Você tem ali uma mudança de cultura. Das pessoas saírem da Globo e migrarem para a Band. E você tem ali aquela certa desconfiança no narrador. Querendo ou não. Você não saber se aquele narrador consegue dar a mesma emoção. Num cara do tamanho do Galvão Bueno. E aí quando você vê essas narrações. E quando você vê a temporada como um todo. É maravilhosa a transmissão da Band. Tem uma qualidade nos comentários. Uma qualidade com o Sérgio Maurício na narração. Entendem muito o que está acontecendo. E isso é muito importante. Então assim. Para um fã de Fórmula 1. Esse talvez seja um momento marcante. Talvez não tão emocionais. Porque o Torcerco Ramos. Ele estava xingando e socando a parede quando isso aconteceu. Mas vai tomar no cu, cara. Para se fuder, porra. Porra. Mas nesse momento. Você fica mais tranquilo. Porque você sabe que ali de fato. O esporte que você ama. Será bem tratado. Como geralmente é bem tratado. Na Band. Beleza? Essa propagandaça da Band. Agora de graça, né? Vamos a mais um. O Top 3 agora. Começa com os grandes. E aí começa, óbvio, com um Galvão Bueno na terceira rotação. Japonesa prepara a festa. O Brasil prepara a festa de Senna. Aí vem ele. Se aproximando da Chinquene. Berger na ponta ali atrás. Vem para a vitória Senna. Aí vem ele. Na Chinquene. Berger se aproxima muito. Berger encosta. Ele faz o sinal para Berger. Aí vem Senna. Ele faz o sinal. Eu sabia! Eu sabia! Você não deixa o Berger passar! Brasil! Guerra do Berger vence! Ayrton! É mais um Brasil tricampeão mundial de Fórmula 1! Ele tira o pé na entrada da reta! Deixa o amigo Berger passar! É dia de festa para todo mundo! Berger conquista sua primeira vitória! Nesse daqui, por que eu falo que é atemporal e por que é muito marcante para mim, de fato, essa narração. Porque eu acho que tem algumas coisas que são construídas historicamente sem que a gente consiga necessariamente entender de onde vem. Meu pai é muito fã de Fórmula 1. Não é necessariamente um fã do Ayrton Senna especificamente. Mas é fã de Fórmula 1. E é claro que você vai construindo isso de geração para geração. Então eu lembro muito bem, por exemplo, essa narração que a gente mostrou no quarto lugar do Sérgio Maurício. É uma narração que foi, provavelmente, a última disputa de título que eu vi com meu pai. Porque essa dos outros anos, o Verstappen me deu de lavada. E disputa, disputa, mesmo em dezembro, na última corrida, que geralmente quando eu estou na casa dos meus pais, geralmente é mais difícil ter. Porque geralmente você ganha muito antes. Ou pelo menos umas três corridas antes, duas corridas antes. E nesse caso do Senna, a gente está falando de uma música muito emblemática, do Brasil ziu-ziu, muito emblemático. A gente está falando sobre um piloto muito emblemático, mas também de uma história contada. E aí, quando eu falei aquilo lá do André Heine para vocês no primeiro vídeo mostrado, é isso. Você vê como ele vai construindo a história do Galvão? E o André tem muito disso. Então essa construção dessa história faz com que essa narração seja muito linda e principalmente ela é atemporal, porque o Ayrton Senna do Brasil fica até hoje. A gente lembra, não é à toa que o Senna foi tricampeão, o Piquet foi tricampeão, o Futebol de Senna foi tricampeão. Então você tem vários pilotos com bem mais títulos do que o Senna, você tem outros caras que passaram na Fórmula 1, que foram bem brasileiros, no caso do Massa, do Rubinho, mas essa narração, essa forma de contar a história de um piloto específico e a relação que eles tinham virou muito emblemática. E a segunda colocação também será dele, Galvão, Galvão Bueno, será o segundo colocado nessa nossa estágio do Top 5. E aí, pessoal, vamos mostrar este, talvez, o jogo mais emocionante da minha vida. E se hoje eu sou grande fã do Rogério, seja ele treinador ou jogador, muito passou por esse jogo, a final do Mundial entre São Paulo e Liverpool e muito passou pela narração do Galvão Bueno, que é maravilhosa para quem é São Paulino. E a gente vai dar o play agora para ver essa ração. Moroso ajudando a defesa, toque de cabeça, bola batida de longe, vai para fora, se desespera a Degard. Olha o lançamento, Lugano tocou para trás, a bola batida para fora, acabou, é só bater o tiro de meta, grita é campeão, uma torcida do São Paulo, acabou! O mundo é seu, torcedor tricolor! O clube brasileiro! São Paulo, São Paulo, São Paulo, três vezes campeão do mundo! O São Paulo é tricampeão mundial de futebol! É o clube brasileiro! Essa narração, e aí tem algumas outras partes, eu vou até mostrar um pouco delas depois, que é justamente defesa do Rogério, situações de gol de perigo, ou seja, falta que o Rogério pegou do Dierga, ou uma outra jogada que eu acho até mais plasticamente bonita do que a defesa do Dierga, particularmente, mas a emoção que o Galvão conseguiu transmitir para quem era São Paulo, para quem é São Paulino, ou para quem era São Paulino naquele momento, foi muito única, foi muito única porque era um São Paulo contra o Lívia por distâncias grandes entre elencos, de valor de elenco principalmente, e o mundo é seu, torcedor de São Paulo, na cabeça do Iago de 2005, isso cinco anos antes de ingressar na Unicamp, por exemplo, aquilo foi muito marcante, aquilo foi muito emocionante. Talvez através dessa magia do futebol e da magia que tinha necessariamente essa narração, essa mensagem, eu me senti mais especial. É engraçado isso, eu sei que pode parecer meio piegas essa conversa, mas ao ouvir o Galvão falar o mundo é ser o torcedor de São Paulo e eu ser um torcedor de São Paulo, a minha sensação é que eu era alguém especial naquele dia, que eu era alguém importante, de alguma maneira, eu me senti muito pertencente daquele título. E eu lembro que 2005 tinha sido o ano bom, não sei agora, especificamente não sei porquê, mas eu lembro que era o ano que eu vinha feliz e aquilo ali meio que deu uma fechada com chave de ouro, em dezembro, deu uma fechada com chave de ouro nesse ano. Então assim, esse tipo de narração e esse tipo de forma de transmitir é muito a cara do Galvão e principalmente é muito emocionante para quem está ali, porque são nesses momentos que você constrói de forma direta a paixão pelo esporte e pelo clube, de maneira geral. Então, por exemplo, essa foi uma das que eu acho que mais me marcou. Aí o Xabi Alonso, lançamento, olha o Lugano chegando, o lance é difícil, complicado, o Rogério Senna e de novo! Gigante Rogério Senna, até quando ele vai segurar o time do São Paulo ali? Por esse ano o Boz é que estava na frente, é por isso que eu perguntei com essa entonação do Lugano e do Lugano. E não tinha na época dinheiro para comprar a camisa do Rogério, não tinha grano. E aí eu tinha uma camisa preta, preta inteira, de manga longa até aqui, camisa social, camisa de dia a dia, não é uma camisa esportiva. E eu lembro que o que eu fazia muitas vezes era fazer os desenhos que o Rogério tinha na camisa ou fazer essas listras e colar em cima da camisa... para ficar com o número 1, com as listras ou com o desenho e ir jogar. Então eu lembro muito bem que quando eu comprei uma camisa pirata pra caramba, essa, eu lembro que eu joguei melhor muitas vezes. porque eu gostava disso, eu jogava como goleiro de futsal, ainda no colégio de dentista de jacarei, e às vezes quando a gente ia, principalmente no primeiro, segundo e terceiro ano, a gente ia para a escola e tinha a atividade de educação física no período do intervalo das crianças. Então ficavam as crianças ao redor e a gente ficava ali jogando. E muitas vezes eu ouvi o grito de Rogério, que era o grito do Galvão, das crianças pequenas que acompanharam aquela época. Então quando eu fazia defesa, eu ia assim, eu ia vestido dessa forma. camisa preta, shorts preto, meião branco até a altura do joelho, chuteira, ou chuteira de futsal, no caso, né? E luva. E eu não queria luva de futsal, eu queria luva de futebol de campo. Porque eu queria estar trajado de Rogério Senna. pra quando eu fizesse a defesa, alguém gritasse Rogério Senna, que nem o Galvão gritou. Então assim, esse jogo foi muitíssimo emblemático na minha vida, basicamente. Não só na construção que a gente tem de entender o esporte, querer ser um treinador, mas de ter a paixão de fato. de ter tesão por estar aqui, vendo, assistindo, analisando, torcendo, ficando puto, muito disso marcou. Aliás, quer ver um negócio? Deixa eu interromper o meu próprio vídeo, tá? Acho eu que eu não vou cortar isso, tá? Essa saída e entrada, essa volta. Estamos em 2024. Isso aconteceu em 2005. Por onde eu fui? Eu fui, eu tive em Limeira, já caí, Limeira. Limeira, Viçosa. Viçosa, é mais, minto. Limeira, São José dos Campos, São José dos Campos, Viçosa, Viçosa, voltando pro Limeira. Em todos esses momentos, eu tenho a camisa, essa é a camisa, obviamente, manga curta, que é a que eu jogava no intervalo. Então, aqui, Rogério Senna. A única diferença é que, nesse caso dessa camisa que estava no vídeo, esse Rogério Senna, aqui na parte de cima, onde está a LG, mas é uma camisa pirata. Então, assim, convenhamos que não vai ser igual, né? Não há intenção, não é essa. Mas, esse tipo de jogo ajuda a construir emoção, ajuda a construir quem você será naquele momento no esporte. E agradeço muito a narração do Valor Muglão, porque foi, de fato, acho que um dos momentos mais emocionantes que eu tive no esporte. Ah, Iago, mas por que não está em primeiro, então? Porque, toda vez que eu vou brincando e imitar o narrador, eu lembro da voz do cara que está em primeiro colocado, que a gente vai ver agora. Bom lance, Elias, pra Ronaldo, tem condição legal, pintou primeiro, por cobertura demais, demais, gol! Isso é hora de série, a gente não consegue dizer o que ele fez na Vila Belmiro. Só para lembrar, eu sei que a gente não vai lembrar tanto, esse não é o jogo da taça, nesse campeonato. Esse é o primeiro jogo. Essa reação foi tão épica, tão fora de série, do Luciano Duvalho, para quem não estiver identificando a voz, que foi o mais novo, que o jogo de volta ninguém lembra. Porque esse 3x1 que teve na Vila Belmiro foi um 3x1 pro Corinthians, onde o Ronaldo faz dois gols, ele faz um primeiro, que ele domina e já tira o Fábio Costa e esse foi cobertura. Esse 3x1 foi o primeiro jogo. Teve um 1x1 fosso no Pacaembu, se não falha a memória, mas desse jogo em si foi o primeiro. E ele foi o jogo que ficou marcado justamente pela NASA. Vamos a mais um. Brasil coloca na roda o time americano, 3 para o Brasil, 0 para os Estados Unidos. E esse aqui depois entra o comentário do Godoy, por isso que eu dei uma pausa aqui. nesse jogo recomendo pra vocês ouvirem os 10, 20 minutos finais desse jogo acho que tem ele completo no Youtube se não me falha a memória é o Luciano do Vale descendo a lenha em todo mundo CDF treinador preparação física comentarista, mídia, todo mundo quem tinha na frente ele desceu a lenha nesse final de jogo e aí quando sai esse gol é onde ele dá pausa pra narrar o gol e voltar a criticar porque os Estados Unidos tinha muito mais condições financeiras de se estabelecer do que necessariamente a seleção brasileira ele tava certo nas críticas mas é muito legal acompanhar toda toda a narrativa porque era um cara que sempre apoiou o futebol feminino e isso foi importante foi importante pro estabelecimento da modalidade nessas condições que temos hoje, que ainda precisa melhorar mas que antigamente já era e era muito pior Marcelinho na competência no pênalti com o Corinthians Marcos 5 Palmeiras 4 Corinthians Marcelinho Marcelinho Marcos daria a decisão depois é 1 a 1 atenção atenção Marcelinho e esse lance especificamente eu não lembro de ter assistido no dia mas passou tantas vezes que marcou e quando a gente coloca essas narrações do Luciano Duval tem um detalhe muito importante aí geralmente as competições dessa época eram divididas entre Globo e Band assim, quando eu falo divididas passavam a mesma coisa no mesmo horário então assim, muitas vezes você saia da transmissão da Globo com o Galvão pra ir acompanhar a condição do Vale por causa do momento mais emocionante então você tem esse você tem se não me falha a memória você tem uma aquele jogo da virada do Vasco contra o Palmeiras não vou lembrar agora o nome da competição acho que é na Copa Comembol você tem falha a memória o 4-3 no Palestalha você tem várias cenas e uma das mais marcantes pra gente compensar também a torcida corintiana desse vídeo a próxima é do Corinthians o Corinthians sai perigosamente jogando, tocando mas deu certo o Ricardinho olha a abertura aqui no costado do Roberto Carlos Edilson jogo eletrizante aqui no Morumbi lá vai Edilson passou pelo Carimbol bateu goooool o laço do Edilson e aí ele disse eu sou o Edilson o capeta essa narração também é outra fantástica então assim é acho que dentro disso da construção da minha história de amor com o futebol, muito passado pelas narrações que tiveram ao longo dessa história. Talvez começando ali com uma narração que eu acompanhasse ali com meu pai ou com a minha mãe, no começo de vida. E aí muito da voz do Galvão, do Luciano do Vale, do Silvio Luiz. Depois você tem uma geração que é uma transição, para quem é da minha geração, a transição do videogame. Então você tinha ali algumas narrações em português do Bombapete. Você tinha as narrações em português, que eram só trechinhos de narrações que eles copiavam o áudio e colocavam ali no lugar da narração em japonês, que geralmente se tinha, no Iligan Ever. E nesse daí a gente começou a ter acesso a outras vozes Milton Leite, para quem não tinha TV a cabo. E o próprio André Reni, apesar de nunca ter gravado para, mas teve a sua voz utilizada. O Éder Luiz, que era da Record também dessa época de Mundial de São Paulo. Outro cara que teve essa voz utilizada, que era o neto comentarista dele. Então assim, você teve uma série de vozes marcadas que a gente começou a consumir e depois a gente consumiu assim, muito nessa nova vertente a partir do esporte interativo e depois agora da TVT Esportes. E hoje em dia, por exemplo, um dos caras que eu mais admiro, já coloquei no canal um vídeo aqui falando sobre ele, é justamente o Luiz Cid Freitas. Eu adoro assistir jogo com ele na RAM. Acho muito bom, cara. Muito bom. Muito bom mesmo. Então assim, a final da Copa do Mundo eu assisti com ele. Aqui a gente não vai colocar porque tem direito de imagem, também não seria possível, mas também é outra que entra com um extra. Justamente essa final de Copa do Mundo, essa última que teve entre a Argentina e França, porque a narração dele é um espetáculo, cara. A narração dele é muito boa, muito boa. E deveria estar aqui, mas pena que por direitos autorais a gente não pode colocar as imagens nem a narração, mas é um absurdo. É lindíssima a narração. Outra que entra aqui, e aí você vai vendo que vão se criando esses narradores, outras formas de contar a história e aí as pessoas vão aderindo. Então é necessário a gente entender que há narrações que vão ser atemporais pelo significado que elas têm, mas haverão novas formas de se contar essa história justamente porque vai evoluindo, vai modificando e essa modificação que vai se tendo da sociedade como todo também impacta na forma que a gente conta as histórias do nosso esporte favorito, seja Fórmula 1, basquete, vôlei, futebol e assim por diante. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O vídeo ficou bom, acredito eu. Se gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo que precisa de gente e é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pelo audiência e valeu. beijo, mais.